Antes do vídeo começar, queria falar um bagulho pra tu 114 mil likes Vocês vão descobrir porque 114 no final do vídeo Tá começando mais um Eu duvido Tu aguantar uma dessas Pula de mim, perere Pula de mim, perere É isso aí, a dupla vai ser eu Menino Felipe Palermo Contra eles aí Time de quem ganha O padrãozinho Eu duvido o William acertar O travessão daqui Falou que vai de esquerda Ai Deu Palermo, de acordo com as diretrizes Quero ver se você faz gol em mim, de esquerda Do meio de campo Tá certa a bola ali, tá certa Tá bonitinho Batou mal hein Porra, eu tinha chutado toda a certa em você Quando a gente tava treinando Duvido o Caio fazer Um gol de De pênalti Mas só que de calcanhar Só fazer ele cair assim A gente tá fraco agora né Um pouquinho A gente tá colocadinho Ih, ele agachou hein Agachou? Agachou? Ajoelhou, tem que rezar hein Aiiii Boa, boa Eu não perco não, mas só vim com as duas mãos que eu não sei o que eu faço Eu também não, então vem aqui ó É nóis caralho Sabe da bicicleta? Não Então vem Não Eu duvido que você joga a bola pra cima e acerta a bicicleta Só fazer o gol O voleio, o voleio Não, o voleio é uma boa mão Daqui dessa linha, eu vou mostrar a linha Bora Vai Bora Morreu Não existe ele cair assim mano Rapazes, tem três bolas aqui Quero ver o Caio acertar dois travessões de três Só que tem que ser rápido Bateu, bateu, bateu Eu duvido A William, só fazer um simples domínio no peito E dar uma pentecadinha Parece fácil, mas tem jogador profissional que não consegue Jogador profissional irmão O cara não tem dificuldade pra matar a bola não Preparado? Ah, esse é não Pode ir? Preparado? Vamos aí Dominou bonito, mas não conseguiu então Aí foi Toma Ai caralho, continuou Mentira É, foi legal Foi legal Duvido Vê lá hein mano Fui sangue bom contigo Duvido Com o Alermo Matar a bola sutil Ih, tá desgrito Cuidado com a coxa Diz que ia falar Caralho Como é que é mano Eu tinha uma distensão Ai Não for Não dá Vai 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 Caralho, o William me quebrou Nossa Serei como é que faz o movimento da perna Eu consigo fazer assim Valeu Foi, foi Lindo Vamos perder mais um Vamos Tamo ganhando hein O Vitinho vai fazer o pênalti bobo Vai dar aqui ó Girar 15 voltinhas E vai ter o pênalti em mim 15 voltinhas Conta aí Baixa a cabeça Baixa a cabeça Baixa a cabeça 3 4 5 3 7 2 9 10 Vai vai 11 Baixa a cabeça Baixa a cabeça Baixa a cabeça Vai Vai Acredita da cabeça Vamos Que cagada Tá tonto ainda Tá tonto mano Então foi isso Mais o meu duvido O Vitor teve o William como dupla Não conseguiu ganhar de mim E aí O William tá muito bonzinho hoje É, tô bonzinho De boa E se chegar a 100 mil likes A gente vai na Inglaterra gravar com... Caralho Tem que ter respeito Humildade em primeiro lugar Exatamente Deixa o like Tamo junto Falou Falou Aí galera, acabei de acordar Acabei mesmo A câmera tava do meu lado Acabei de acordar É, eu dormi de boné mesmo Isso aí Galera, tá bem Então tá uma bagunça aqui É 12h47 Isso aí, ó Então galera Tem que fazer meu pagamento Pagamento O William tá mal, né De dinheiro Tá lá em Londres Mas aí Eu acho que tá aqui Eu não sei onde tá, mano Achei Eu sabia onde tava Queria aí, ó Queria aí, ó Queria dar uma adenda, pessoal Esse tênis é o do Caio Você usou, né tio Por que tá amarrado? Por que tá amarrado? Por que tá amarrado? O mesmo Caio E aí? Beleza? 114 114 Parceiro meu Oi Que foi? Cadê meu dinheiro? O cara O cara vem e pergunta Cadê meu dinheiro Já Fala uma bagulha Eu tô sem dinheiro agora, mano O que? Sem dinheiro É a crise, mano Pede pro William Já mandei mensagem pra ele Não vai se mandar, não Ele paga em libras Ele dá 10 conto E já deu 57 milhões de reais Ele dá 2 libras Não, empresta dinheiro aí, mano Tá suave, né? Você é famoso em emprestar dinheiro, mano Fala na boca Galera Galera Uou Daí Tio, a culpa não é minha se você é um cocô Não, a culpa não é minha se o William foi bonzinho também Galera, esse menino aqui Ué, fala, solta O Bahia O famoso Bahia Cês conhecem? Bonitão Ó, bota uma foto dele aqui, ó Bonitão Pediu pro... Chegou assim Tava de madrugada E perguntou pro Nick Nick, paga pra mim Rapidão Eu te pago depois Calma aí que o sono tá bom O problema é que o Uber custou 114 reais E você acha que o Bahia devolveu o dinheiro? Pergunta pra ele se devolveu Pede like aí Like aí Quero 114 mil likes aí, rapaziada Logo, 114 mil likes Se bater 114 mil likes A gente posta o Eu Duvido na próxima semana, demorou? Tchau 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 Tchau